Você já ouviu falar em hipertireoidismo ou hiportireoidismo? Deixa eu explicar pra você um problema no qual a glândula tireoide, que é uma glândula que fica na parte anterior do pescoço, essa glândula que temos é muito importante porque ela tem a função de regular importantes órgãos do nosso corpo, como por exemplo, nosso coração, nosso cérebro, fígado, rins, e também é a glândula que produz os nossos hormônios. Só que quando a tireoide produz hormônios demais, acaba afetando as funções do nosso organismo. Então aí ocorre o hipertireoidismo ou hiportireoidismo também. Estamos recebendo ao vivo o nutrólogo, o doutor Felipe Passos, pra falar sobre isso e também sobre dietas. Por que muita gente tem dificuldade de emagrecer e o que isso possa ter a ver com esse processo de emagrecimento? Bom dia, obrigada pela presença aqui no Sergipe Noir, falando sobre saúde, algo tão importante. Bem-vindo. Obrigado, Tamiris. Bom dia. Agradeço em primeira mão a oportunidade de poder vir aqui na TV Atalaya falar sobre um assunto muito importante que é os problemas na glândula tireoide. Pronto. Agora explica pra gente um pouquinho a diferença entre hipertireoidismo e hiportireoidismo. O que é essa disfunção e o que isso provoca no organismo das pessoas? Pois bem, Tamiris. Os problemas na tireoide, eles ocorrem, pode ser por conta de um aumento ou uma diminuição na produção dos seus hormônios. Se for um aumento na produção dos hormônios, a patologia dá-se o nome de hipertireoidismo. Se for uma diminuição na produção dos hormônios, dá-se o nome de hipotireoidismo. Essas duas patologias podem ocorrer em todas as idades e é importante que se procure um médico pra poder dar o diagnóstico precoce e instituir o tratamento o quanto antes. Essa disfunção, ela atinge, pode chegar a atingir vários órgãos do nosso corpo, né? Sim, sim. As doenças da tireoide, por se tratar de uma doença metabólica, ela afeta múltiplos sistemas. Então, ela pode trazer sintomas referentes ao sistema cardiovascular e, portanto, afetar o coração, causando diminuição da frequência cardíaca. Pode afetar também o sistema nervoso central, causando depressão, causando letargia, diminuição do raciocínio. Pode ocasionar também alterações do trato gastrointestinal, provocando constipação. Então, assim, por se tratar de uma doença multissistêmica, é importante que os pacientes fiquem atentos pra esses sinais e sintomas e procurem o seu médico. Em que isso pode interferir na questão do emagrecimento? Porque tem muita gente que faz muitas dietas, fazem atividade física e não conseguem emagrecer. Então, isso pode ter alguma relação com a tireoide? Sim, claro. É importante que se frise isso. Aqueles pacientes que estão praticando atividades físicas, que estão com a dieta ajustada, seja pelo seu profissional médico, até mesmo pelo nutricionista, e que não observa alterações na balança, que não observa que não estão conseguindo alcançar os seus objetivos, a gente... é importante que se procure fazer a triagem necessária para o diagnóstico dos problemas na tireoide, em virtude de quê? Se tratando de um hipotireoidismo, a pessoa pode ter dificuldades em se perder peso, porque a diminuição na produção dos hormônios tireoideanos afeta principalmente o metabolismo dos carboidratos. Então, é importante que se frise nesse momento que... Então, o organismo sente mais dificuldade de, digamos assim, digerir esses carboidratos, é isso? Sim, na verdade, não é no processo de digestão, e sim na utilização deles como fonte de energia. Então, o que pode acontecer é que, em virtude da utilização de sucos detox, hoje em dia, que, por se tratar de ser um alimento saudável, porém, eles têm, em sua grande maioria, uma quantidade exacerbada de crucíferas, seja couve, seja o próprio brócolis, que, a partir do momento que não são cozidos, eles são ditos alimentos goitrogênicos, e que, portanto, influenciam na absorção do iodo, que é um microelemento fundamental no funcionamento da glândula tireoide. Então, para quem tem esse tipo de problema e diagnosticou esse tipo de problema, como é o tratamento, o acompanhamento com a equipe de médicos especializados para ajudar essa pessoa no processo de emagrecimento? Então, nesse momento, torna-se pertinente o rastreamento que se dá através da realização de algumas dosagens sanguíneas dos hormônios, sejam eles tireoidianos ou através de um hormônio que é produzido por uma glândula chamada hipófise, que coordena a glândula tireoide. São eles, o TSH, o T3 e o T4 livre, principalmente, mas... A gente tem aí já uma ilustração para os nossos telespectadores visualizarem nesse momento sobre o que a gente está falando para quem acabou de ligar a TV agora. Essa, então, é a tireoide, não é isso? Isso, isso. Essa glândula tireoide, que localiza-se na porção anterior do pescoço e é dividida em duas partes, o lobo direito, o lobo esquerdo, e interligadas por um ístimo. Então, os exames de imagem também são importantíssimos em se tratando de problemas de tireoide para poder avaliar... Avaliar. Essa ilustração, a gente está mostrando aí os dois tipos dessa disfunção. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo, os telespectadores estão vendo ali, que ele provoca cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera e há uma tireoide diminuída. No caso do hipertireoidismo, a pessoa tem perda de peso, olhos salientes, pescoço inchado, pescoço muito inchado e a tireoide aumenta. Exatamente. É por isso que é imprescindível também no diagnóstico dos problemas de tireoide a realização de exames de imagem, como por exemplo, a ultrassonografia da glândula, para se avaliar se essa glândula está aumentada ou diminuída de volume, o que vai corroborar com o diagnóstico do hipo ou do hipertireoidismo. Então, a pessoa pode perceber esse inchaço assim mesmo, no dia a dia? Ela pode perceber que tem alguma coisa inchada? Esse inchaço, inclusive, tem um nome, é chamado de bócio e ele pode ser muito bem visualizado através da palpação na poção anterior do pescoço, nessa cartilagem que nós temos, nessa região. Pronto, vamos mostrar de novo a última ilustração, pedir para a nossa equipe colocar o Carlos Hermínio aí. Essa última ilustração é importante porque ela fala sobre a alimentação, alimentos que ajudam a regular a tireoide. Vamos frisar então para os telespectadores esses alimentos? Sim, no contexto de uma alimentação que seja amiga, por assim dizer, da glândula tireoide, são todos aqueles alimentos que contêm iodo, selênio, zinco, abacate, salmão, oleaginosas, traduzidas no nosso meio pela castanha de pará, pela castanha de caju, ovos, feijão. Esses são ditos alimentos amigos da glândula tireoide. Naquele contexto eu já falei dos alimentos que são inimigos, que são alimentos goitrogênicos. Não que eles não sejam saudáveis, mas no contexto do hipotireoidismo... Vamos focar então nos amigos, né? Isso. Para que todo mundo consiga chegar aos seus objetivos. Só reforçando então, caprichem no abacate, ovos, castanha, camarão, salmão... Salmão, oleaginosas, entre outras. Principalmente para quem tem problema de tireoide e dificuldade de emagrecer. Fica a dica, hein? Abacate, salmão, camarão, castanhas, etc e tal. Obrigada pela sua presença aqui. Damos esses esclarecimentos para a gente e trazendo informações importantes sobre saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, bom dia. De nada. Obrigada. Obrigada.